Oi Branquinho, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente, você disse muito bem, tô aqui na Delegacia da Mulher em Aparecida de Goiânia, a Delegada Bruna tá aqui comigo. Interessante isso que ela diz, né, que o homem disse que não conseguiria viver sem ela, todo mundo consegue viver sem alguém, viu, é só uma questão de tempo, de colocar os pés no chão e de aceitar que o relacionamento terminou. No dia dessa tentativa e desse feminicídio, essa mulher conseguiu se esconder, conseguiu correr, pedir ajuda e depois foi trazida aqui pra Delegacia. Delegada, aqui na Delegacia, o que essa mulher conta, enfim, como é que foi o procedimento realizado aqui? Bom dia. Bom dia. De fato, ela foi encaminhada pra Central de Flagrantes, em Trindade, onde foi feito esse flagrante. Ele foi preso, já que ele foi encontrado em Goianira. Logo depois ela voltou à Delegacia, nós solicitamos as medidas protetivas de urgência, nós sabemos que a prisão dele foi convertida em preventiva, ele continua preso. E ela foi ouvida sobre os fatos com detalhes, sobre essa violência doméstica, sobre essa agressão, essa perseguição dele, que já estava há algum tempo, até ele concluir esse fato na porta do serviço dela. Em relação ao relacionamento, aqui a gente escutou um trechinho muito curto do que ela diz, em desespero, que ela já tentava há muitos meses terminar, ele não aceitava e ficava perseguindo. Chegou ao ponto de ir ao trabalho dela. Eu imagino ela trabalhando ali, ver esse cara chegando receio, né, meu patrão vai ver, alguém vai ver, vou perder meu emprego, enfim. O que ela conta dessas perseguições, enfim, desse término que ele não aceitava? Sim, realmente ele não aceitou o fim do relacionamento, tinha muitos ciúmes dela e compareceu nesse dia no serviço dela, já ali, nós acreditamos que de uma forma premeditada, querendo cobrar algo, querendo fazer algo. E diante dessa, ela conversou com ele na porta do serviço e ele a atacou, golpeou com esse estilete, tentando perfurá-la. Havia até uma dúvida se era um estilete ou um canivete, mas é estilete mesmo, é cortante. Ela se machucou, ficou com os braços feridos. Sim, ela se defendeu bastante, então nós temos vários cortes pelo braço, pelo corpo e a tentativa dele realmente era de perfurá-la ali, acreditamos que um feminicídio tentado, na verdade, uma tentativa de matá-la, né, de concluir, de consumação desse feminicídio. Ali no vídeo, a gente até percebe que alguns homens, provavelmente colegas dessa empresa onde ela trabalha, né, tentam se aproximar de alguma forma para segurar, para conter esse homem e ele vai para cima também, ou seja, não vem que eu vou machucar todo mundo. Depois disso, ele foge, é encontrado pela polícia, porque ele foi preso no mesmo dia. Sim, ele tenta golpear lá na porta, os colegas de serviço tentam ajudar, ele inclusive ameaça esses colegas de serviço também, não satisfeito, ele a persegue na motocicleta, ela tem que entrar embaixo dos caminhões para tentar se salvar dele, ela corre, ele continua perseguindo ela, depois a pé novamente, até o momento que ela entra num restaurante ali, ela consegue se resguardar e acionar a polícia militar que vai encontrá-lo em Goianira. Em relação a esse homem, doutor, o que a gente sabe? Tem alguma passagem pela polícia? Qual o histórico dele? O que vocês conseguiram averiguar? Não, até então, só tem passagem administrativa mesmo, questão de CNH e passagem policial somente essa. Permanece preso? Preso, foi convertido em preventiva, a prisão dele está preso. Quais são os próximos passos daqui para frente, delegada? Bom, nós vamos concluir esse inquérito policial, vamos continuar ouvindo essas testemunhas que viram esse fato, os colegas de serviço, colhemos aí outras diligências, outros elementos probatórios, como por exemplo as filmagens e outras pessoas que viram e até mesmo pessoas que sabem dessa perseguição, dessa situação de violência doméstica que ela está vivenciando. Terminamos, nós vamos encaminhar para o Poder Judiciário. Qual é a orientação, delegada, para uma mulher que provavelmente esteja enfrentando a mesma situação, às vezes não é casada, só namorou, não chegou nem a morar junto, nem nada, e está tentando terminar um relacionamento, mas esse cara não sai do pé dela, ameaça, agride, chega realmente a vias de fato, enfim, qual é a orientação para essa pessoa? Bom, a primeira situação é que a pessoa tem que registrar a sua ocorrência, a polícia tem que tomar conhecimento dos fatos, porque geralmente a experiência nos diz que essa pessoa vai cometer esse crime registrando ou não, então ela tem que se resguardar, tem que registrar, solicitar essa medida protetiva para que ele não chegue perto dela, não entre em contato com ela por qualquer meio de comunicação, e nós possamos aí continuar essa investigação e encaminhar ao Poder Judiciário para que ele seja punido. Excelente, delegada. Branquinho, eu fico me colocando no lugar de mulheres que passam por uma situação como essa, não é fácil, principalmente porque foi dentro do local de trabalho dela, então a gente torce para que o pessoal dessa empresa ali, os homens, o patrão, enfim, deve trabalhar ali como empregada, ser funcionária, que acolha essa mulher, que entenda a situação dela, não foi ela que convidou, que chamou esse homem para que ele fosse até o local de trabalho dela, porque fica uma situação difícil, complicada para ela também, né? Com certeza, Natália, muito triste, ela tem que ser acolhida, assim, apoiada, inclusive no local de trabalho dela, e agradecer a Deus, né, porque as imagens são terríveis, por muito pouco ali, olha, se ele consegue perfurá-la na região do tórax, né, em algum órgão vital, região do pescoço, alguma coisa assim, infelizmente a gente estaria noticiando aqui mais um feminicídio e seria o quarto para abrir o ano, a gente acabou de passar da metade do mês agora, eu estou falando disso aqui desde o dia 1º de janeiro, quando a gente teve, infelizmente, aquele feminicídio, aquela covardia, né, até agora o vagabundo lá está foragido, inclusive a polícia está atrás dele, mais um caso acontecendo, eu fico me perguntando, meu Deus, que loucura é essa? Na contramão de todos os números bons aí que a gente tem tido, né, na segurança pública aqui, essa loucura desses caras malucos, rapaz, acabou, acabou, vai cada um para o seu lado, cada um com canto, que loucura é essa? Que imbecilidade é essa? E muitas vezes é gente que não tem envolvimento com crime ou coisa assim, acho que na maioria das vezes, inclusive, aliás, eu até quero que você pergunte para a doutora Bruna, Natália, qual que é o perfil desse rapaz aqui, no balanço geral, ainda vou trazer hoje a identidade dele, até porque, sabe aí, se ele já cometeu, eles já fizeram, eles já fizeram um levantamento aí sobre não só casos, que eu sei que ela já falou, não só casos de violência doméstica, mas se ele tem envolvimento com algum outro tipo de crime, coisa assim, ou se é uma pessoa trabalhadora, como é que é? O delegado, o Branquim está ressaltando aqui que a gente passou aí praticamente do meio do mês e os casos de feminicídio, né, de tentativa nesse caso, eles são recorrentes, infelizmente, há um crescimento, né, houve até uma coletiva realizada pelo governador, onde ele fala dessa dificuldade, né, de conter esse tipo de crime, com relação a esse rapaz que foi preso, você disse que a única passagem, o único registro que ele tem é da falta de CNH, provavelmente em alguma abordagem, mas já foi possível traçar um perfil dele, se é um cara estressado, um cara nervoso, ou se somente nessa situação, enfim, o que que ela fala do começo do relacionamento, como é que era, alguma coisa nesse sentido? A gente observa sinais, né, principalmente em questão de relacionamento amoroso, a pessoa demonstra ali um ciúmes excessivo, uma questão de um controle, quer controlar os passos dessa pessoa, o celular dessa pessoa, as redes sociais dessa mulher, então, geralmente, ela ainda prolonga esse relacionamento na tentativa de mudar esse homem, ela acredita que vai haver uma mudança e não há, né, a experiência nos diz que não vai mudar, e ela tenta, depois de algum tempo, terminar esse relacionamento e aí ele já se sente mais controlador ainda, ele não aceita esse fim desse relacionamento e ele resolve aí com uma ameaça, uma lesão corporal, que até progride aí por um feminicídio, que é o que a gente está vendo hoje na atualidade. A delegada usou um termo aqui muito correto, né, Branquinho? Nós, como mulheres, às vezes temos essa expectativa, a gente não vê isso tanto em homem, né, mas mais em mulher, de achar que assim, não, eu estou dando o meu melhor para ele, estou cuidando, né, sendo a parceira que ele precisa, em algum momento ele vai mudar e, infelizmente, ninguém muda ninguém, viu? É bem difícil isso acontecer. É, e as estatísticas estão aí para referendar isso que você falou, Natália. Agradeça a doutora Bruna, daqui a pouco a gente volta, irmã.